Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a nossa primeira edição do ano do Agroemfoco TV Digital e nesta noite você vai ver excesso de chuvas e estiagem causam danos na agricultura em 2022, as novas estimativas da safra de grãos 21, 22 e das principais culturas, eu converso ao vivo com a nossa meteorologista Amanda Souza sobre como ficam as condições climáticas daqui pra frente, a estreia da coluna História de Jornalista, os 50 anos da Pioneer Sementes no Brasil, sobre isso temos uma entrevista ao vivo com Frederico Barreto, líder de Sementes da Corteva. O primeiro Agroemfoco TV Digital de 2022 já está no ar. O ano começa complicado para os produtores de soja e milho no Brasil, castigadas pela estiagem que afetou principalmente os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, as lavouras de soja e milho verão seguem tendo perdas de produção e produtividade. A FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, estima que as perdas financeiras no valor bruto da produção de soja e do milho devido a estiagem no Estado ultrapassem os 20 bilhões de reais. Segundo a Federação, na soja o impacto passa dos 14 bilhões bilhões de reais. E no milho ultrapassa os 5 bilhões de reais. E representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estão em constantes reuniões com secretários de agricultura dos estados afetados desde os primeiros dias do ano. Segundo a pasta, os produtores que não têm seguro ou proagro nas operações de custeio investimento podem solicitar nas instituições financeiras essa prorrogação de dívidas que são analisadas caso a caso conforme regras do Conselho Monetário Nacional. Então, diante desse cenário, as principais consultorias do país já reduziram essas estimativas da safra. E a Ag Resource Brasil reduziu a estimativa de produção de soja em 10 milhões de toneladas, ou seja, 7,08%. Em novembro, a consultoria projetava uma safra de 141,03 milhões de toneladas. E na projeção de janeiro, o número caiu para 131,04 milhões de toneladas. Esse recuo expressivo na produção da oleaginosa leva em conta a forte seca que atinge os estados do sul do Brasil e as áreas de Mato Grosso do Sul. Por isso, a Ag Resource e o Brasil não deverá superar o recorde da safra anterior, segundo a consultoria. Já a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, também faz um levantamento sobre a intensidade e amplitude do impacto das condições do clima na produção agrícola, dimensionando os níveis dos estragos. A seca faz a Conab reduzir a projeção de colheita de grãos em quase 7 milhões de toneladas. Mesmo com essa redução, a companhia mantém a previsão de safra recorde de grãos, agora, no 21-22. Em seu quarto levantamento da safra de grãos, 21-22, divulgado na última terça-feira, a estimativa da Conab é o Brasil colher 284,4 milhões de toneladas de grãos, o que representa uma alta de 12,5%, ou 32 milhões de toneladas frente à temporada anterior. Com um crescimento de 3,8% na área e produção estimada de 140,5 milhões de toneladas, a soja mantém o país como o maior produtor mundial da oleaginosa. Segundo a Conab, as expectativas de produção do Centro-Oeste contribuíram para a manutenção de crescimento, mesmo com as condições climáticas desfavoráveis no sul do Brasil. Para o milho e o feijão, culturas bastante castigadas, a Conab prevê aumento. As três safras de milho somadas devem chegar a 112,9 milhões de toneladas em 21-22, 29,7% a mais que no ciclo passado, quando a principal safra, a de inverno, foi castigada pela seca. Para o feijão, com suas três safras por temporada, a expectativa é de avanço de 7,2%, atingindo 3,8 milhões de toneladas. Para o arroz, que tem sua produção concentrada no Rio Grande do Sul, a Conab continua a estimar uma produção de 11,4 milhões de toneladas, porque a maior parte das lavouras é garantida com irrigação. A estimativa representa uma queda de 3,2% em relação ao ciclo anterior. O destaque fica por conta da safra de trigo, que foi encerrada com recordes de produção. O volume total de produção é de 7,7 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 23,2% na comparação com o ciclo passado. Bom, e como andam os trabalhos de colheita neste início de 2022? Segundo o levantamento da consultoria AG Rural, a colheita da safra de soja 21-22 já começou no Paraná e em Mato Grosso. Até agora, 0,2% da área estimada para o Brasil estava colhida. No mesmo período do ano passado, a colheita ainda não havia começado. No Paraná, a colheita avança no oeste e no sudeste, as regiões mais castigadas pela estiagem em forma AG Rural. Em alguns talhões, as médias têm ficado entre 5 e 16 sacas por hectare. Já em Mato Grosso, os trabalhos se concentram no oeste e no médio norte. E os primeiros relatos são de boas produtividades e queixas bem isoladas de excesso de umidade e grãos avariados. Em relação ao milho verão, a colheita atingiu 3,1% da área estimada para o centro-sul do Brasil, em comparação com 2,4% um ano atrás, segundo o levantamento da consultoria. Os três estados do sul já estão colhendo e, conforme esperado, as produtividades têm ficado bem abaixo do normal por conta da seca. Pois é, eu já estou vendo aqui alguns dos comentários enviados aí por vocês nessa nossa primeira edição de 2022. O Michel Martins, que fala aqui com a gente diretamente de Chapecó, em Santa Catarina. A gente sabe aí dessas regiões mais afetadas realmente pela estiagem, inclusive com visita da ministra da comitiva nesta semana, junto a técnicos da Embrapa, do Ministério da Economia, do Banco Central também, para trazer um diagnóstico sobre o que de fato está acontecendo e as medidas mais propícias aí para esse momento. Inclusive, hoje, daqui a pouco, a gente tem previsão do tempo para agora e estendida também para quem nos acompanha. Também está aqui com a gente o Wilson, lá de Cascavel, no Paraná, pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, Wellington, muito obrigada. Pessoal do Piauí, Alexandre, obrigada pela companhia e audiência. Boa noite para o Daniel de Guarapuava, no Paraná, pessoal de Itatiba, aqui interior de São Paulo, Cascavel. Sejam sempre muito bem-vindos e obrigada, Jamison, lá de... Ele não fala o local, mas ele trabalha num projeto rural sustentável ali para o Cerrado. Muito obrigada pela companhia e audiência. Bom, e uma das primeiras novidades do Agra em Foco TV Digital, agora em 2022, é a estreia de uma nova coluna. A Corteva e a Pioneer convidaram jornalistas que atuam no agronegócio brasileiro. Pedimos a eles e a elas também que contassem histórias que vivenciaram no dia a dia da cobertura jornalística. A estreia da coluna é com a jornalista Miriam Lins. Olá, tudo bem? Eu sou Miriam Lins, jornalista especializada no agro há 18 anos, e eu quero dizer que é um prazer compartilhar um pouco da minha história com uma empresa tão conceituada quanto a Corteva. Antes mesmo de me formar em jornalismo, eu já sabia que o agro seria meu segmento, porque eu sou mineira de raiz e, como toda boa mineirinha, eu gosto de pisar na terra e recontar boas histórias de gente que faz a diferença. E é no campo que tudo isso acontece, não é mesmo? Eu já estive em eventos agrícolas em todo o Brasil, entrevistei produtores, agrônomos, estudantes, professores, mas foi nessa época da pandemia agora que as histórias realmente me emocionaram. Depois de entrevistar o Calmila, campeão de produtividade do Ostev, este concurso nacional, eu percebi a importância de manter o solo vivo, que ele seja tratado como queremos para o futuro e não apenas explorando e extraindo tudo dele. Saber da finitude das coisas começou a fazer a diferença a partir desse momento. E ainda tratando da finitude em julho agora, quando muitos produtores choraram sem poder fazer nada diante da viada, em Minas, em São Paulo, enquanto entrevistavam deles que perdeu 80% da lavoura, essa mesma área foi castigada pelos incêndios e o produtor ficou sem o restante dos 20%. O que sobra disso daí? Eu te pergunto. Eu te respondo também a esperança, a fé, a fé de que o alimento vai continuar sendo colocado à mesa e que os produtores não vão desistir. São eles os responsáveis por estarmos aqui hoje. Então eu tenho muito a agradecer por eles alimentarem a mim, a minha família e ao mundo, a você que está me ouvindo agora também. E eu quero agradecer igualmente a Corteva, que possibilita que isso tudo seja uma realidade, não só para nós, mas para eles que lutam todos os dias uma lida diária que não tem fim. Então o que a gente puder fazer para minimizar e para facilitar o trabalho deles, é para isso que nós estamos aqui, né? Então um abraço grande para os nossos produtores e para o nosso quadro. Vamos firme! Tá certo, muito obrigada Miriam também pela cobertura jornalística. E no próximo bloco eu converso ao vivo com a meteorologista Amanda Souza, de fato, né, sobre as condições climáticas neste início de ano. É daqui a pouco depois do intervalo, não saia, que a gente volta já já. Encontrar um ponto específico no talhão pode ser uma tarefa longa e cansativa. Muitas coisas acontecem numa lavoura. E você precisa acompanhar a evolução de cada metro quadrado. Com o Granular Insights, é possível identificar a área exata da lavoura e ir até ela com a função cígano. Um acompanhamento via GPS, em tempo real e sem necessidade de conexão com a internet. Além disso, você pode compartilhar notas e fotos com seu time, para que todos saibam quais pontos devem ser tratados com mais atenção. Monitorar lavouras de forma eficiente significa otimizar tempo, insumos e recursos agrícolas. Vá além da intuição com o Granular Insights. Solicite uma demonstração agora mesmo. Estamos de volta aqui com mais Agro em Foco TV Digital. Estou aqui com o pessoal de Estário Humano, interior de São Paulo, Rafael Lucas, aqui com a gente. O Bruno, obrigada. Bruno de Ventania, no Paraná. Olá, o Cícero de Lacerdópolis, Santa Catarina, aqui com a gente. Muito pessoal aí do Sul e de fato querendo saber sobre as condições climáticas. E como a gente viu ali no primeiro bloco, o clima está mexendo de fato tremendamente com a nossa produção agrícola agora em 2022. Estamos atualmente sob a atuação do fenômeno Laninha. Esse fenômeno de escala global que é caracterizado pelo resfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. E os principais efeitos do Laninha aqui no Brasil são irregularidade de precipitação de chuvas no centro-sul, ao mesmo tempo em que aumenta muito o volume de chuvas lá no centro-norte. Resultado, seca de um lado e excesso de chuvas de outro. Então, como é que a gente vai seguir com essas condições climáticas daqui para frente? Vamos saber agora, então, ao vivo com a nossa meteorologista, Amanda Souza, que já está aqui conosco. Oi, Amanda. Boa noite. Seja muito bem-vinda. A sua participação é extremamente aguardada, com certeza, principalmente por muitos produtores ali dos estados que mais sofrem atualmente, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e também ali partes de Mato Grosso do Sul, inclusive que neste momento segue com visita técnica do Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Banco Central, Embrapa, os principais agentes envolvidos aí para tentar, pelo menos, trazer aí condições paliativas para sanar parte desse problema. Então, o que a gente tem de diagnóstico do clima? Como é que esse laninha vem afetando? Olá, boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, a vida da maior potência do Brasil não está fácil. O agro já vem enfrentando as adversidades do clima já há algum tempo, desde o ano passado, que a gente vem acompanhando, de fato, esse clima bastante irregular. O produtor enfrentou de tudo. Teve seca, teve queimada, teve um frio muito extremo, uma geada que não se via há muitos anos, afetando, inclusive, o café em áreas do sudeste. Então, o produtor já vem enfrentando muitas dificuldades desde o ano passado, essa irregularidade das precipitações que vem chamando a atenção. Então, a gente viu aí o retorno do fenômeno laninha, como você mesma já mencionou, a gente saiu daquela neutralidade e viu aí esse resfriamento do Oceano Pacífico. Então, de fato, a laninha voltou e trouxe consequências. A gente já vem acompanhando que a chuva vem, de fato, ficando mais concentrada no centro-norte do Brasil e acaba, claro, faltando de outro lado. Enquanto chove muito em áreas produtoras do centro-norte, a gente teve aí também um acompanhamento de áreas produtoras, inclusive do Mato Fiba, que já estavam preocupadas com esse excesso de umidade. E no sul, não só na região sul do Brasil, mas boa parte do centro-sul, enfrentando essa falta de chuva, essa irregularidade muito expressiva da precipitação. E a gente vem acompanhando, de fato, essa falta de chuva mais expressiva, aí sim, atingindo áreas produtoras, desde o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, até Mato Grosso do Sul, que é a área que está sendo mais afetada, né, que os ministros vêm acompanhando, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer para ajudar o produtor rural, enquanto a gente fica nessa dependência mesmo do clima, porque aí não tem jeito, né, a atmosfera que manda em tudo. E aí, o que a gente viu, né, a gente viu esses padrões mudando no decorrer desses últimos meses, principalmente nessas últimas semanas. 2022 já começou com uma cara totalmente diferente do que a gente já vinha acompanhando em 2021, e a gente já começa hoje, né, mostrando qual que é a situação. Então, a gente começa olhando, claro, para o solo, qual que é a situação atual que os produtores rurais vêm enfrentando no Brasil. Então, tem esse mapa, né, que mostra a disponibilidade hídrica do solo, e a gente vai acompanhando essas escalas de cores, né, para o pessoal entender mais. Quanto mais azul está esse meu mapa, mais água no solo eu tenho. Ou seja, a gente vê claramente essa chuva que veio cortando o Brasil desde o início de 2022, né, desde a região norte, passando aí pelo Brasil central, até chegar principalmente ao sudeste, trazendo muitas consequências. Claro que sim, os produtores rurais contavam com esse retorno da chuva, né, uma chuva mais regular, mais distribuída, pensando principalmente aí as produtoras centro-oeste, sudeste, precisavam de fato dessa chuva. Mas o que que aconteceu? Agora já temos uma chuva em excesso. O solo já está sobrecarregado, já está encharcado com essa água, porque a chuva veio e ficou, né? O que que aconteceu? Por que que essa chuva parou cortando aí no Brasil, trazendo essa faixa bem azul, escura aí no mapa, com esse excesso de umidade? Foi por conta da consequência aí da zona de convergência do Atlântico Sul. É um sistema que manteve um corredor de umidade e aí muita chuva, né? Esse sistema é conhecido por manter a chuva consecutiva e por dias. Então, vem esse excesso. Então, acabou provocando erosão no solo. A gente acompanhou notícias de lavouras de café desbarrancando. Então, o produtor contava com esse retorno da chuva, pensando no desenvolvimento da safra 2022, 2023 já. E aí, de repente, vê a lavoura indo no barranco abaixo por conta desse excesso de umidade no solo. E em contrapartida a tanta chuvarada que a gente acompanha nessa faixa em azul, a gente tem um outro extremo. Quanto mais vermelho está o meu mapa, mais seco está o meu solo. Então, a gente chama a atenção, principalmente aí Rio Grande do Sul, produtores enfrentando essa estiagem significativa. Aí já volta, né? Sob a influência do fenômeno lá minha. Mas a gente acompanha que tem já pouca umidade, querendo ou não, em áreas também de Santa Catarina, do Paraná, Mato Grosso do Sul, até uma certa parte ali do oeste de Mato Grosso. Então, produtores enfrentando essa falta de chuva, esse solo mais seco, pensando aí nas principais áreas produtoras de milho e de soja. Renata? O que a gente tem agora, então, de tendência, né? De agora em diante, principalmente para o Rio Grande do Sul, ali para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina também, devido aí a todas essas consequências, né? Porque a gente tem, por exemplo, uma previsão que na semana que vem, no início da semana, a gente já pode ter um certo alívio, pelo menos para os gaúchos. É isso que a gente pode informar? Pois é, né? Para a gente ver um pouquinho para frente essa mudança de padrão que vai acontecer a partir de agora, a gente olha um pouquinho para trás ainda, só para a gente ainda comentar por que aconteceu essa estiagem. Então, eu trouxe o mapa aí de novembro, de dezembro e também dessa primeira quinzena de janeiro, onde a gente vê esse mapa, né? Mais azul, tivemos aí bastante chuva, mostrou essa anomalia positiva, enquanto que ali, principalmente Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que a gente vem acompanhando bastante com essa chuva abaixo da mesa. Mas será que isso vai continuar? O que a gente tem, né? Primeiro, a gente acompanha a laninha. O que esse fenômeno está aprontando aí para a gente? O que a gente espera desse fenômeno daqui para frente? Então, tem aí uma previsão também de continuidade desse fenômeno. Aí eu trouxe um gráfico que vai mostrar um pouco essa previsão, que a laninha deve continuar. Então, o gráfico vai mostrando, né? Pode colocar para a gente, para o pessoal acompanhar aí também, essa previsão da laninha. O que a gente espera? Uma tendência até, pelo menos, o outono desse ano. Esse fenômeno pode atuar, mesmo que de forma fraca, com anomalias ainda singelas, mas que trazem uma consequência. Então, sim, a tendência é que a laninha continue atuando no decorrer desses próximos dias, essas próximas semanas, até meses. Então, isso ainda pode continuar, trazendo até certa irregularidade da chuva, mesmo que o fenômeno continue mais fraco daqui para frente. Pode ser que, como o fenômeno ainda vai atuar até o outono, será que vai acontecer igual no passado, né? As ondas de frio adiantando, chegando mais cedo, trazendo essas temperaturas baixas e trazendo o risco de geada para os produtores? Ou seja, a vida do produtor ainda continua difícil, né? Passa por toda essa irregularidade da chuva em algumas áreas, o excesso de umidade em outras, e depois, será que ainda vamos enfrentar a geada também no outono desse ano, assim como aconteceu no ano passado? Então, a gente já fica de olho. De forma mais certa, a gente já pensa, como é que fica a segunda quinzena aí do mês de janeiro desse ano de 2022? Então, é o nosso próximo mapa, onde a gente vê a quebra do padrão. Aquilo que estava acontecendo antes da chuva cortando o Brasil de norte ao sudeste, agora já não tem mais. A zona de convergência do Atlântico Sul já fez, e já não tem mais essa atuação aí das arcas, né? Que a gente chama o sistema, esse corredor de umidade. Então, o que a gente espera para essa próxima quinzena, né? Pensando já nessa semana, na outra também, até o finalzinho do mês de janeiro. Essas áreas em amarelo do mapa, ou seja, boa parte do Brasil central, aí a gente já olha áreas produtoras, principalmente do sudeste, que estão com esse excesso de umidade, áreas produtoras do Mato Piba, agora, ao que tudo indica, a tendência de diminuição dessa chuva. Então, agora temos outro cenário. O sol volta a aparecer mais, a temperatura volta a subir, ou seja, volta aquela cara do verão. Não quer dizer que não vai chover mais, viu, Renata? Ainda continuam essas características de verão, ou seja, tem sol, tem calor e tem pancadas de chuva. Esse é o cenário que a gente vê para essa boa parte aí do Brasil central. A boa notícia é que a chuva volta a ficar mais concentrada nos extremos do Brasil, ou seja, ainda tem mais chuva prevista para o norte. A gente vê essa área mais verde do mapa, pegando ali a Amazonas, a área do Pará, Roraima, Acre também, pegando essa chuva. Mas o que a gente mais chama atenção é essa chuva voltando para o sul do Brasil. Então, a gente já vê aí uma anomalia positiva nessa próxima quinzela, principalmente para áreas produtoras ali do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente tem? Uma reposição dessa umidade. Isso vai continuar? O produtor quer saber. Na semana que vem, já temos a formação de uma frente fria. E aí, qual que é a qualidade dessa chuva? Não vemos, o que tudo indica, né? Não será aquele cenário chuvoso que a gente acompanhou no Sudeste nessas últimas semanas. Não. O que a gente espera? Tem muito calor agora no Rio Grande do Sul, né? É uma onda de calor que veio por conta aí de um bloqueio atmosférico. Então, o que está chamando a atenção no Rio Grande do Sul, principalmente, mas em boa parte aí da região sul do Brasil, isso vai subir também para o Sudeste, Centro-Oeste, é o calor por conta desse bloqueio. Então, depois do calorão todo, o que a gente espera? Temporal. Isso mesmo. A frente fria chega semana que vem. Traz uma chuva muito significativa, muito aguardada pelos produtores rurais, mas a chuva pode ser em forma de temporais. Ou seja, além da precipitação, que vai repor a umidade no solo, essa chuva vem com rajadas de vento, né? O vendaval. Aí, outra preocupação para o produtor rural. E vem também, né? Não se descarta a ocorrência da queda de granizo por conta desse calorão antes dessa frente fria, esse calor que serve como combustível para os temporais. E aí, a gente volta naquilo. Essa chuva vai continuar? O que o produtor quer saber é isso. Essa chuva vai continuar na região sul do Brasil? Vai trazer um alívio? Porque a gente já vem acompanhando, né? Uma perda, uma diminuição da produtividade do milho, da soja, e o que a gente espera, o que a gente precisa é essa reposição da umidade no solo. E aí, a gente já puxa o próximo mapa. O que a gente espera já de forma um pouquinho mais estendida? Aí, a gente já olha um pouco mais para frente. Opa, passou essas duas próximas semanas, né? Essa segunda, quinzena de janeiro. Essa chuva continua em fevereiro? A boa notícia é que, até então, as simulações mais recentes dos modelos apostam nessa continuidade da chuva e até se espalhando mais pela região sul do Brasil. Não quer dizer que vai chover todos os dias, que vai ser totalmente suficiente para reverter o déficit hídrico das regiões. Mas o importante é que tem previsão de chuva. Tem chuva retornando sobre as áreas produtoras na região sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul. Vai voltar a chover também em Santa Catarina. Paraná também tem previsão de chuva, mas ainda com certa irregularidade. O Paraná e também Mato Grosso do Sul ainda ficam aí nessa área um pouquinho mais complicada. A gente vai acompanhando as próximas simulações, os modelos, mas ainda fica ali na irregularidade da chuva. Então, ainda preocupa mais essa reposição de umidade no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Mas, ao que tudo indica, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aí com um cenário mais positivo daqui para frente, Renata. Pois é, para a gente já ir caminhando aqui para o final, em relação aos trabalhos de campo, colheita, que já estão acontecendo ali, Mato Grosso. O que a gente pode aguardar nesse andamento dos trabalhos de campo, Amanda? Pois é, ali também, como teve esse retorno da chuva em áreas do Brasil Central, também complicou essas atividades de campo. Mas agora o que a gente espera é realmente essa quebra desse padrão de dias chuvosos. Tem previsão de chuva, mas como a gente mencionou, em forma de pancadas. Ou seja, ao que tudo indica, serão ressomadas as atividades de campo também, principalmente nessas áreas do Brasil Central, Sudeste e Centro-Oeste. Então, o produtor volta a trabalhar com mais tranquilidade em Mato Grosso, a partir de agora. Nessas próximas semanas, o sol volta a aparecer. Então, temos um pouco também dessa diminuição do excesso de umidade, que acaba atrapalhando até mesmo a entrada das máquinas no campo. Então, agora o cenário é mais positivo. O produtor volta a trabalhar mais no decorrer desses próximos dias, dando andamento às atividades de colheita, às atividades de campo. Então, o produtor volta a ficar um pouquinho mais aliviado em áreas do Brasil Central com esse retorno do sol, com esse retorno das temperaturas mais elevadas. Muito obrigada, Amanda, por trazer aí toda essa previsão do tempo, já as tendências. E, claro, a gente sempre de olho no clima, principalmente, que a gente pôde acompanhar desde o início do programa. Todas as consultorias fazendo essa redução de safra, inclusive a própria Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que a gente observou aí, que divulgou nessa semana, pelo menos 7 milhões de toneladas de grãos a menos, em função realmente da estiagem. Então, o impacto está significativo. E a gente segue de olho, trazendo as atualizações para vocês, inclusive o pessoal aqui no nosso chat comentando. Bom dia, olha só, o Henrique, que fala diretamente do Japão, está nos acompanhando, está lá desde dezembro de 2021, mas vim de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, onde há sérios problemas devido ao calor intenso. Exatamente, Henrique, nesse momento. Ivete está aqui com a gente, parabéns pelo programa, gosto muito dessas informações. Muito obrigada. Obrigado, Cândido, dizendo que lá no Ceará está com forte chuva. O Célio, boa noite, diretamente de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. E o Washington, muito bom conteúdo, que nos deixa super informados. Muitíssimo obrigada, então, pela companhia e audiência de todos vocês. Obrigada, Amanda, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos agora, então, às nossas atualidades. O IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, quer tornar o produto brasileiro como a proteína verde do mundo. Segundo a entidade, as empresas exportadoras pretendem alcançar 500 mil toneladas entre pulses e colheitas especiais até 2025. O IBRAF já firmou um acordo com a Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos para a comercialização de 200 mil toneladas do feijão. Na próxima edição do Agro em Foco TV Digital, você confere uma entrevista exclusiva com o presidente do IBRAF, Marcelo Líderes. E olha só, também no programa da semana que vem, você confere uma reportagem especial que preparamos sobre a cultura do feijão. E olha, daqui a pouco, a Pioneer Sementes faz 50 anos de Brasil em 2022 e eu converso ao vivo aqui no estúdio com Frederico Barreto, líder de sementes da Corteva. É já, já, no próximo bloco, a gente já volta. Eu escolhi fazer do cultivo da terra a minha vida. É dela que eu tiro o meu sustento, que alimento o mundo, que vejo o meu amor pela agricultura passar de geração em geração. E agora, eu escolhi ter mais liberdade. Eu escolhi uma nova tecnologia, muito mais simples, que vai aumentar a produtividade da minha lavoura e a rentabilidade dos meus negócios e beneficiar toda a cadeia de soja. Eu escolhi o sistema Enlist. Eu escolhi o melhor para a minha lavoura através de um sistema de alta performance, muito mais simples e flexível, onde eu controlo milhares de hectares bem aqui, na palma da minha mão. Eu escolhi fazer meu futuro acontecer agora. E você, qual a sua escolha? Bem-vindo à liberdade. Chegou o Enlist. A escolha mais simples para a sua produtividade evoluir. A escolha mais simples para a sua produtividade evoluir. E nós estamos de volta. E olha só, em 2022, a Pioneer completa 50 anos de Brasil. São 50 anos de coragem em ser pioneiro de quem acredita que tudo é possível e que sempre segue em frente. Coragem em buscar novas soluções a cada dia, novas tecnologias e novas formas de produzir e de viver. A Pioneer preparou uma campanha exclusiva para celebrar esses 50 anos. E vamos dar início a ela hoje, com um vídeo muito especial. Vamos ver. Pioneers são aqueles que abriram caminhos e assumiram desafios e assumiram desafios. Reconhecem as dificuldades e hoje passam os ensinamentos para quem está determinado a continuar. O legado dos pioneiros está projetado nas novas gerações, que se importam com os recursos, que querem a melhor tecnologia e buscam um parceiro forte para apoiá-los nas decisões. O passado, o presente e o futuro fazem parte de nós. Um novo tempo se abre e novamente chegaremos onde ninguém nunca esteve antes. Afinal, somos pioneiros. Aqueles que abrem caminhos e assumem desafios com coragem em todos os tempos. Realmente muito emocionante. Olha, claro, por isso eu converso agora ao vivo com o Frederico Barreto, líder de Sementes da Corteva aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. Um prazer a gente trazer esse panorama tão importante, né? Nessa fase tão especial para a companhia. Boa noite. Boa noite, Renata. Prazer poder conversar com vocês e com o nosso público em casa também. Fred, falando um pouco de uma marca centenária, né? Porque Pioneer Centenária e globalmente, claro, trazendo esses 50 anos agora para o Brasil, nessa comemoração, nessa celebração. O que a gente pode aguardar dessa vitalidade, dessa marca nesse momento tão especial aqui, então, para toda a agricultura brasileira? Bom, Renata. A Pioneer tem como essência ser uma empresa e uma marca muito atualizada. Pioneerismo está no nome e Vanguarda sempre esteve no DNA das ações que a gente toma ao longo do tempo. A marca pertence à Corteva, que é uma empresa focada em inovação e a gente leva isso muito a sério em todos os pilares do nosso negócio. Desde o desenvolvimento de produtos até a relação com o agricultor e com a sociedade de maneira geral. Eu vejo a Pioneer se renovando, Renata, buscando sempre caminhos novos que se refletem nas conquistas e também na nossa equipe, principalmente nossa força de vendas, que é uma equipe muito apaixonada, muito dedicada pelo que faz. O agro também vive um momento muito bom, apesar do que a gente viu sobre as questões climáticas, os desafios atuais. O agro está num momento positivo em termos de valorização das commodities, rentabilidades, o que é um tempero adicional também para celebrar os 50 anos com muito vigor e muita alegria por esse momento. Já que a gente vai falar de celebração desses 50 anos, a gente quer saber também o que a marca Pioneer representou para o agricultor brasileiro e a agricultora brasileira nesses últimos 50 anos. A gente vai falar daqui a pouquinho de agora em diante, mas a gente quer saber o que representou essas cinco décadas, Fred. É sempre muito difícil falar de nós mesmos e da nossa contribuição, do que isso representou. Porém, a gente entende que a Pioneer tem tentado cumprir com muito protagonismo e dedicação, com a missão que a gente tem de melhorar a vida do agricultor, da agricultora, gerando mais alimentos, sempre com muita segurança para o consumidor final. E que forma prática a gente busca fazer isso, Renata? A gente faz isso através de desenvolvimento de produtos que tragam mais rentabilidade para o agricultor, que tragam mais facilidade no manejo e o melhor uso dos recursos naturais também. A gente também faz isso através de muitos estudos sobre a melhoria que sejam possíveis serem feitos no manejo que o agricultor realiza lá na lavoura. E isso pode gerar mais rentabilidade também para ele no final do dia. Sem dúvida, representamos também o agro, a produtor e o produtor nas diversas discussões históricas junto às entidades, governo e sociedade. Mas eu creio que a nossa maior marca, sem dúvida nenhuma, Renata, nesse tempo todo, é ser uma empresa técnica e presente. Com isso, a gente tem feito a nossa parte para desenvolver também a agricultura brasileira, principalmente na cultura do milho nesses últimos 50 anos. Agora sim, puxando o gancho para agora em diante, o que o nosso agricultor, a nossa agricultora, os nossos produtores rurais podem de fato esperar da Pioneer e da Corteva daqui para frente? Olha, primeiro, pode esperar a continuidade de um legado dessa marca, como eu falei, presente junto à sua operação e que buscará, seja com produtos, recomendações, informações úteis que possam melhorar o resultado final, essa presença está sempre estabelecida. A nossa essência não vai mudar, a gente vai adicionar cada vez mais ferramentas e habilidades para o nosso corpo técnico, para o nosso time de vendas, para que a experiência do agricultor em plantar Pioneer seja ainda melhor e mais atualizada para o que o mundo atual exige de quem é líder. E agora o que a gente pode esperar para esse ano, um ano de celebração 2022, com certeza que começa de fato oficialmente a partir de hoje aqui no Agra em Foco TV Digital. A gente tem previsão de novidades, tecnologias, lançamentos, o que a gente pode aguardar? Bom, Renata, sim, vai ser um ano primeiro de muito investimento na marca, a gente está investindo nos pilares que a marca possui, um deles é toda a parte de desenvolvimento da nossa equipe de campo, a gente também vai revisar muito o nosso sistema de fornecimento, nossos processos de fornecimento, de suprimentos, para que a gente possa realmente levar mais qualidade nos serviços que a gente presta para o agricultor no dia a dia, nas recomendações, mas também no fornecimento de produtos, cada vez melhores e no timing adequado. Enquanto a lançamentos, que foi a sua pergunta também, a gente está lançando milho novo nessa safra 22, safrinha agora 22, vamos lançar também híbrido de sorgo para a próxima safra e a gente tem a expansão dos volumes dos produtos Aquamax que a gente já trouxe no ano passado. Porém, o grande lançamento da safra 22, sem dúvida nenhuma, serão as cultivares de soja com a tecnologia Conquest Enlist. Serão produtos realmente adaptados para as principais regiões produtoras e que trazem produtividade alta, aliado a um controle de pragas e a flexibilidade de manejo que o Enlist promove para o agricultor. Exatamente, como é que a gente fala então e pode aguardar dessa celebração desses 50 anos da Pioneer no Brasil? De fato, já trazendo todas essas novidades tecnológicas, esses lançamentos, inclusive agora para o milho também bastante aguardado já a segunda safra, ou seja, como é que vem essa celebração de fato da Pioneer? Bom, Renato, a gente vai começar já a partir do mês de janeiro, com toda a cadeia do agronegócio sendo impactada pelos 50 anos da marca no Brasil e a gente vai poder fazer com que todo mundo celebre conosco esse momento, esse marco importante. Ao longo do ano, a gente também vai contar nossa história junto aos agricultores, parceiros, representantes comerciais e os colaboradores internos, enaltecendo muito da trajetória da marca até aqui, mas também inspirando o futuro com a nossa visão para o futuro. Nossa expectativa é que a gente consiga retomar também, Renato, os eventos de campo este ano, claro, o cenário de pandemia no país nos permitir e a gente então comece a levar a comemoração para todas as ações realmente junto ao agricultor na lavoura de uma forma realmente mais presente, mas também participando via virtual, canais de comunicação que a Pioneer tem, como por exemplo o Agro em Foco TV Digital. Antes de eu finalizar aqui a nossa próxima questão de Agro em Foco TV Digital, olha que interessante, participamos de um treinamento em lixo hoje em Cambé, no Paraná, parabéns aí a toda equipe, Pioneer Sementes, tecnologia, show de bola, muito obrigada pela companhia aqui, pelo relato e muita gente aí escrevendo aqui para nós, Roque Brito, parabéns pela qualidade do programa, show de bolas, informações, excelente retorno, parabéns o Ramiro lá de Mato Grosso, obrigada, a gente continua por aqui, claro, agora voltando ao nosso Agro em Foco TV Digital e aí a gente quer saber, principalmente como é que está inserido esse projeto que eu falo que é protagonista no meio digital a nível de conteúdo, a nível de qualidade, de informação precisa, de tecnologia também e isso a dispor, a disposição dos nossos produtores, das nossas produtoras rurais, mostrando de fato informações assertivas, com credibilidade, como é que a marca Pioneer Corteva vê essa inserção do Agro em Foco TV Digital nessa vanguarda tão interessante? O Agro em Foco para nós é o maior exemplo recente de transformação da marca, a gente acredita que a comunicação é um veículo para levar todo o conteúdo técnico que a gente gera internamente, para o agricultor, para consultores, técnicos, estudantes, enfim, para toda a cadeia e a gente tem muito prazer na marca Pioneer em comunicar. Historicamente, a gente usou vários meios que ficaram muito marcados no mercado. Os primeiros dias de campo do agro com padrão visual estabelecido na década de 80 veio através da marca Pioneer. Eventos depois direcionados a cada público mais específicos como por exemplo eventos área polo na década de 90 também foram iniciativas da marca Pioneer. Na década, dos inícios da década 2000, os fóruns de difusores, times de avanço foram também eventos de uma forma de levar comunicação de forma inovadora e de fazer um engajamento junto à sociedade agrícola. E agora, a gente chega nessa ousadia que é levar conteúdo de forma dinâmica, versátil e muito atualizada semanalmente em forma ao vivo e streaming. eu acho que o Agro em Foco ele é o presente da Pioneer, mas abre portas para um futuro muito promissor que ainda vem pela frente, Renato. E eu deixo aqui também o parabéns para toda a equipe que organiza isso e faz rodar semanalmente um programa de alto nível com realmente conteúdos bastante relevantes e pertinentes para o momento e isso exige muito de uma equipe tanto de vendas quanto de marketing, de agronomia, de pesquisa, ou seja, a empresa inteira está imbuída, a corteva inteira imbuída para que esse canal seja realmente relevante e marque muito, assine através da Pioneer essa questão de levar conteúdo para o agricultor. Então que venham mais 50 anos onde a gente vai continuar levando informação e por muito tempo acredito que através de um programa como esse aqui. Muito bem, muito obrigada e exatamente isso, o propósito de levar informação coerente e tão precisa e detalhada a nível de especificidade técnica, tecnológica, como faz o Agroem Foco TV Digital. Muitíssimo obrigada, obrigada por estar aqui com a gente nessa primeira edição de 2022, que venham outras também e uma ótima noite para você, Fred. Obrigado para você também e para todo o público que nos assiste. Um feliz 2022 e que a gente possa em breve nos encontrarmos sem máscaras e todos sadios. Se Deus quiser, obrigada, viu? Olha, o Agroem Foco TV Digital quer saber o que você tem a nos contar sobre o programa. Claro que a gente quer a sua participação e convidamos você a acessar agora a nossa pesquisa. Para isso, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece agora aí na sua tela ou também você pode acessar o link que está aí no nosso chat. Participe, afinal, a sua opinião é essencial para a gente fazer um programa cada vez melhor. O Agroem Foco TV Digital vai ficando por aqui e você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Como sempre, toda quinta-feira temos o encontro marcado às sete horas da noite aqui no YouTube e no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima noite para vocês. Até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri